Assim, a gente precisa promover eventos esportivos. O Rio de Janeiro participou agora, assim, de 2002 a 2016. Nenhum lugar do mundo teve a agenda que o Rio de Janeiro teve de esportes. Concorda? De 2002 a 2016, pô, Olimpíada, Copa do Mundo, Panamericano, Jogos Militares, pô, Paralimpíada, coisa pra cacete de 2002 a 2016 pra cá. Nada, nada. Acabou. A gente tem que recuperar esse Rio de Janeiro capaz de chamar o mundo pra cá pra promover esporte. E esse esporte tem que descer pra chegar na vida da pessoa mais simples lá embaixo. Isso é na escola, isso é na comunidade. Entendeu? Tudo que a gente construiu pra receber esse calendário gigantesco de coisas do esporte tem que ser aproveitado pra quem mais precisa, cara. Entendeu? Pra essa molecada, pra essa juventude. E qual é o papel do Flamengo, que é uma das poucas marcas do Rio de Janeiro, que tem um faturamento bilionário, né? O Flamengo é um case de sucesso do Rio de Janeiro, né? É um patrimônio do Rio de Janeiro. O Flamengo representa tanta e tanta gente. Como o Flamengo pode atuar socialmente? Inclusive, só pra fazer um parênteses rapidinho, tem um brisolão ao lado da sede do Flamengo, que é Nação Rubro Negra, né? Isso. E que, eu não sei como é que tá lá, né? Eu sei que eu fui lá na época, fui utilizado agora durante a pandemia ali pra poder fazer exame pela prefeitura e tal. Mas é uma boa pauta pro colunadoflap.com pra gente buscar. Claro, claro. É bom saber como é que tá. Eu não sei de cabeça como é que tá esse, se é o Nação Rubro Negra. Cara, o Flamengo é uma marca e ele é uma potência muito grande, né? É, assim, eu sou suspeito de falar. Todo mundo sabe, eu nunca escondi esse negócio. Eu sou flamenguista roxo. E o Flamengo transcende, né? O Flamengo é mais do que Rio. O Flamengo é Brasil, é... O Flamengo é, cara, o Flamengo é mundial, né? O Flamengo é conhecido no mundo inteiro. É uma marca muito potente. Por isso que eu sou amplamente favorável a um estádio. Porque não pode, cara, assim. Meu filho foi à Argentina agora há pouco tempo, né? O Flamengo está roxo também. O João? O João. Bom, cara, tem alguma pessoa que tu conhece que vai a Buenos Aires, que não visita o estádio do Boca? É, todo mundo vai, pô. Por exemplo. Vai, Roda Boca. O cara pode até não gostar de futebol, tira foto lá na Bombonera. Não é assim? É. Porque é uma marca. Quem gosta de futebol vai pra Barcelona. Barcelona é uma cidade maravilhosa. Mas vai pra Barcelona pra ver o Camp Nou, aquele museu fantástico do Barcelona. Exatamente. É, mas o museu do Boca, por exemplo, quando você tem lá, é um dos mais visitados, se não me engano, da América Latina. Claro. Aí tem uma marca. Aí tem uma marca do Boca que conta por quê que as cores do Boca, né? Com todo respeito ao Boca, vocês perderam. Mas enfim. Aí você tem lá as cores do Boca porque os caras se organizavam. Todo mundo sabe a história. Sim. Que os caras olhavam pro mar. O primeiro navio que passasse era o navio que é das cores. O Boca passou o navio da Suécia. Pô, todo mundo sabe por quê. Porque as pessoas visitam. Entendeu? Assim, a história do Flamengo, cara. Entendeu? Assim, e o quanto, a paixão que o Flamengo desperta no Rio de Janeiro. De quem gosta e quem é rival. Mas isso é uma história muito forte do Rio de Janeiro. Isso tem que beneficiar o Rio de Janeiro. Se você tem um estádio do Flamengo com a história do Flamengo, com a história do Chile, com a história do futebol. Pô, o Museu do Futebol em São Paulo é uma maravilha. Sensacional, cara. Imagina a gente, o futebol é um negócio muito forte pra todas as classes sociais. A história do Maracanã. A história do Maracanã é incrível. O debate que teve sobre o Maracanã. Onde ia ser o Maracanã. Qual o perfil do Maracanã. A quem ia atender. E se você está falando do lugar que você vive, que você mora, das paixões. Então, assim, o Flamengo é uma marca que tem que ajudar a gente a superar a crise que o Rio de Janeiro está. A gente perdeu o emprego pra cacete. A gente está num lugar onde os territórios estão dominados pelo crime. A gente tem cinco governadores presos. Sabe? Cinco secretários presos. Secretário de polícia preso. Então, assim, a gente precisa superar esse momento do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro ser um lugar de esperança, de alegria, de brilho nos olhos. E futebol é isso, cara. Futebol é isso. E o Flamengo é uma marca. A direção do Flamengo, eu não vou aqui entrar em questão. A direção do Flamengo não tem que ser partidária. Não tem que estar envolvido em partido. A, B ou C. Sabe? Eu acho que governo é A, governo é B, governo é C. O Flamengo vai passar por todos os governos. Seja quem for o governo. Vai ter presidente A, presidente B, governador A, governo do B. E vai continuar tendo o Flamengo independente de quem está. Então, o Flamengo é uma marca que tem que estar relacionada ao Estado, às políticas públicas. Tem que estar relacionada ao que a gente vai fazer pra mudar a sociedade. Eu acho que é uma marca decisiva pra outro Rio de Janeiro. Como é a sua relação com o presidente Landim? Não existe. Não existe? Não existe. Ainda não tiveram contato? Caso você venha a ser governador do Rio, como seria? Não, eu tive um contato com ele. Eu sou uma pessoa muito educada. Todo mundo sabe que eu sou do diálogo. Sempre fui do diálogo. Eu tive uma vez com ele em Brasília, dentro do Congresso Nacional, que teve uma audiência pública, enfim. Na própria Câmara ele me deu uma camisa do Flamengo de presente. Eu tenho guardado até hoje, cumprimentei com muita educação, mas não tenho uma relação próxima. Nunca tive nenhum conflito, mas também não tenho nenhuma relação próxima. E eu tento evitar qualquer debate político, porque eu acho que o que cabe ao Flamengo é uma outra coisa. Mas como é que você vê, a gente está até indo meio que fora da pauta, mas acho legal, você está se colocando para governar o Estado, então você além de ter, lógico, uma relação institucional com o Flamengo, vai ter que ter com o Fluminense, o Botafogo, o Vasco, todas as equipes, os grandes clubes, os pequenos clubes. E como é que você acompanhou, principalmente de 2020 para cá, essa aproximação? Eu já li várias teses, matérias, falando dessa aproximação que o Flamengo teve com relação ao governo Bolsonaro. E aqui eu não estou entrando na questão política, porque muitas vezes a relação, na minha opinião, pode ser governo esquerda, direita, centro, governo cima, governo baixo, a relação institucional tem que existir. Mas ali, principalmente na questão da pandemia, aquela coisa de volta do futebol, o presidente indo visitar o treino, muitos questionaram, eu inclusive questionei, falei, pô, isso aí acho que está ultrapassando, mas eu queria saber se sua opinião... Você acha que o Flamengo cruzou uma linha ali? Eu acho que sim, eu acho que sim, porque o Flamengo é uma instituição, né? E o Flamengo não pertence a nenhuma direção. As direções passam e o Flamengo fica também. Então é preciso ter responsabilidade. É muito importante falar isso para o torcedor rubro-negro, que está aqui no coluna do Flau. O Flamengo não é de direita, o Flamengo não é de esquerda, né? Nem tem que ser. E nem tem que ser, né? E não tem que ser. E quem está falando é alguém que tem posicionamento político muito claro. Eu vou ser governador, eu não quero que o Flamengo vire um clube de esquerda, porque eu sou governador. Não, não tem que ser. O Flamengo é Flamengo. Eu vou deixar de ser governador, Flamengo é Flamengo. Entendeu? Bolsonaro vai deixar de ser presidente, Deus quiser, Flamengo é Flamengo. Não vai depender de uma coisa ou de outra, entendeu? Assim, quem é próximo presidente... Hoje você ainda se mantém no espectro como esquerda e esquerda, ou vamos para uma centro-centro-esquerda? Hoje o que a gente precisa no Brasil é um Brasil de diálogo. Certo. O que a gente precisa hoje é um Brasil de diálogo. A gente tem que recuperar emprego, a gente tem que recuperar emprego, a gente tem que superar a violência. Não vai ser nem a esquerda, nem a direita, nem o centro que vai resolver isso. A gente vai resolver se a gente tiver capacidade de diálogo, se a gente tiver capacidade de aliança na sociedade. E o Flamengo tem que entender o seguinte, qual é o papel de uma instituição do tamanho do Flamengo na relação com qualquer governo? É papel de Estado. Política pública de futebol. Política pública de esporte, até porque o Flamengo não é só futebol. Como é que o Flamengo pode contribuir para o esporte fazer a vida no Rio de Janeiro ser melhor? Isso cabe ao Flamengo, independente de quem é o governo. Tem que sentar e... Não pode cruzar uma fronteira de criar uma identidade a uma instituição como o Flamengo para alguma bandeira partidária ou de corrente ideológica. Porque o Flamengo não é isso. A direção do Flamengo, a pessoa, o indivíduo, eles têm todo o direito, enquanto o seu CPF, de votar em quem quiser, imagina, tem dirigente do Flamengo que é candidato e que exerce cargo. Tem todo o direito de fazer isso, mas não pode misturar isso com a instituição do Flamengo. Aí eu acho que cruza uma linha que não é boa. E falo isso de forma construtiva, de forma tranquila. Vou ganhar a eleição no Rio de Janeiro, estou lutando por isso, vou me relacionar demais com o Flamengo, vou me relacionar com todos os clubes. Imagina, eu fui deputado junto com o Roberto Dinamite. Uma grande figura. Fui deputado com o Roberto. Durante alguns anos, muitos anos, eu fui deputado estadual por três mandatos. Eu acho que os três eu fui... Não, os dois iniciais, eu fui com o Roberto e depois ainda não se elegeu. O Roberto, que está muito doente, a quem eu desejo melhoras, porque é um ser humano... É uma grande força para ele. É um ser humano... Gentil, ímpar. Ser humano extraordinário. Eu tomei muito café com o Roberto, falando de futebol. Gente boa demais. Gente boa, o cara do bem. Fui deputado com o Bebeto. Sabe isso? Então, assim, a gente tem que se dar bem, tem que entender qual é o papel que dá nisso. Acho que a direção do Vasco, tem vários amigos meus que estão da direção do Vasco, né? O Osório está lá, que foi deputado comigo também. O Vasco é uma instituição também importantíssima. Tem uma história que é importante, entendeu? Assim, o Botafogo, uma quantidade de amigos que eu tenho, que é a minha mulher botafoguense, né? Como é que eu me relaciono? Vem sendo. Mas, enfim... É uma brincadeira, gente. Ou seja, você está sempre mais feliz do que ela, infelizmente, né? É. Enfim, pelo menos... Não vou criar problema com o Botafogo. Eu já fiz piada sobre isso. Mas vai perder muito pouco voto. Certeza, não me perdoa até hoje. Mas vamos lá. Gente, assim, os clubes são instituições que a gente precisa ter uma relação republicana com todos eles.